Meus cumprimentos ao presidente Silmara, senhores vereadores, comunidades que acompanham os vossos lares. Quero trazer o assunto do bairro Boa Vista, da comunidade Boa Vista, em especial ao Walter Berner. Vou trazer esse assunto até nós termos realmente essa obra concluída. Para os senhores terem uma ideia, eu faço menção disso constantemente. Como foi a ligação Velha Garcia, que eu quero já em seguida falar sobre esse assunto também. Importante obra que nós temos a ser realizada ou terminada dessa forma, se alguns podem entender, porque parte da Walter Berner está concluída, que é a pavimentação asfáltica. O prefeito já tem um recurso alencado juntamente com a emenda, se não me foge a memória, do deputado Ivan Ates. E eu cobro constantemente, porque visito as comunidades, os 35 bairros, e quero ver essa obra concluída, que liga a ponte Wilson Pedro Klein Bin, como é conhecida a ponte Tamarino. Então, cobro constantemente isso. E quero fazer mais uma vez, ao líder do governo, o pedido em que a questão da Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de Saúde, possa viabilizar uma estrutura de atendimento, líder do governo, para aquela comunidade do Boa Vista. Um ISF, que seja, para poder atender aquela comunidade, pois as demandas ali são constantes, a questão de deslocamento também tem dificuldades, então peço encarecidamente que possamos viabilizar um projeto e, quem sabe, em breve, termos ali uma estrutura de saúde para atender a nossa gente no bairro Boa Vista. Quero destacar aqui também as obras, ou parte delas, da Rua Bahia. E, visitando a comunidade ali, vereador Maurício, acompanhando passo a passo, eu estava em algumas empresas, comércio, e a comunidade tem razões até, em parte, porque em ambos os lados das ruas, a obra está em andamento, mas em sistema muito moroso. Então, fica aqui o meu pedido junto ao governo, já conversei com o secretário Maioc, já conversei com o Gugu, Gustavo, e disseram que vão acelerar o processo para que as empresas e quem tem comércio, de alguma forma, não seja prejudicado com a morosidade da obra. É óbvio que é importante, estamos, parabéns à comunidade ali, por essa iniciativa, mas queremos agilidade para que não inviabilize o comércio local. Não diferente disso, eu estou acompanhando também algumas ações do governo em alguns bairros, e aqui eu quero trazer as obras que estão acontecendo, vereador Amir, que você também lutou muito, a Vila Vitória, que está concluída, não diferente, a Vila União, a Vila Yentes, e a Vila Feliz, com Vila Bromberg. Importante obra, que demais vereadores lutam também para que essa obra seja, ou essas pavimentações sejam concluídas, e eu sou grato. Grato ao prefeito que atendeu um pedido desta casa, atendeu um pedido da comunidade, e hoje está trazendo qualidade de vida para aquela comunidade. Eu estive ali em vários locais, visitei, conversei com muitos moradores, estão felizes, mas, sem dúvida, é uma oportunidade, um momento especial de agradecer, pois foram anos e anos de espera. Então, parabéns à comunidade, que está com a obra concluída, que é a Vila Vitória, e as demais que estão sendo aí presenciadas, ou que sejam presenteadas, com melhorias nas suas localidades. Não diferente, eu quero fazer uma cobrança aqui, líder do governo, com relação também à estrutura dos nossos SF, ou até mesmo, a Unidade Avançada de Saúde. Eu tenho acompanhado, tenho recebido constantemente, o vereador Adriano trouxe esse assunto hoje aqui, a questão das Unidades Avançadas de Saúde, aglomero do jeito que está acontecendo, nós precisamos ter uma solução, precisamos dar um parecer para a nossa sociedade, pois, afinal, estamos falando sobre vidas, sobre pessoas que estão procurando atendimento, e atendimento, e muitas vezes, na hora do desespero, preocupados, de alguma forma, que estejam sendo acometidos pelo vírus, e nós precisamos, sim, dar o atendimento digno à nossa gente. Nós sabemos que a Prefeitura, junto com a Secretaria, está fazendo o que pode, mas precisamos melhorar essa situação. As reclamações estão constantes chegando até nós, e não podemos deixar da forma em que está. Já vou lhe conceder uma parte, vereador. Sendo assim, também, entendo a possibilidade que tem de melhorar isso, e não diferente, também com relação à Vila Germânica. Entendemos que precisava, sim, modificar esse atendimento para o outro pavilhão, mas a comunidade precisa ser mais orientada com relação a isso. Concedo a parte ao vereador. Com autorização do orador, ou sim, a parte do vereador Adriano. Vereador Jovino, gostaria de cumprimentar pelo pronunciamento. O líder do governo já está aqui, aguardando para falar. Enfim, eu gostaria de concordar com a Vossa Excelência. Nós temos recebido inúmeras reclamações, inúmeros questionamentos, queixas da população com relação ao atendimento na área da saúde. E não vamos botar o Itapau e o Salcapeneira. Não para de chegar reclamações, vídeos, imagens, fotos, registros da situação atual do atendimento à saúde. Então, não adianta, não adianta querer contar a história. Ah, mas agora vamos fazer alguma coisa nos ESFs, vamos fazer... Vamos fazer, mas então vamos botar métricos nos ESFs. Tem vários ESFs sem métrico no Blumenau. E se eu quiser, eu trago a lista de quais os ESFs estão sem métrico aqui no nosso município. Então, vamos pedir socorro para o ESF? Primeiro, vamos dar suporte lá também. Vamos dar suporte nos ESFs. Afonso Balsini, podia citar lá no próprio Arthur Hídio, e vários outros aí. É só ligar para os ESFs e perguntar que eles vão dar a relação de quantos métricos estão faltando. Gente, vamos realmente nos empenhar, cobrar dos responsáveis. Secretário Winniton, Companhia Limitada, enfim, Governo Municipal, Executivo, vamos olhar com mais carinho para a saúde. Nós ainda estamos na pandemia. Ainda estamos passando pela pandemia. E tem muitas coisas retrocedendo. Parabéns aos guerreiros profissionais da saúde, que estão salvando a pátria. Obrigado, vereador. Consigo da parte também ao líder do governo. Com autorização do orador ou sim à parte, vereador Marcelo Lanzari. Vereador Jovino, parabéns aí pelo tema. Saúde, sem dúvida nenhuma, é um tema recorrente aqui dessa casa. Vários vereadores participam, inclusive, das reuniões dos conselhos, conselhos locais. Aliás, está aqui conosco o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Ronei, que tem acompanhado também essas discussões. Vereador Adriano, sempre muito enfático, traz aqui as suas cobranças. E nós também estamos atentos, conversando com a Secretaria de Saúde, inclusive, a respeito dessas demandas. E está mesmo determinado que os ambulatórios gerais, além dos ambulatórios gerais, nós também vamos fazer os testes nos nossos ESFs. E vale, sim, lembrar aqui, também enaltecer todo o trabalho dos profissionais da saúde. Afinal, Blumenau é a cidade com mais de 100 mil habitantes, que tem a menor taxa de letalidade do Brasil. Isso é esforço e dedicação dos nossos servidores da saúde. Então, a partir da próxima semana, os ESFs também fazem testes para a Covid. Vereador Jovino. Consegue dois minutos para mim? Mais dois minutos para o senhor concluir. Obrigado, vereador Adriano, líder do governo, pela informação. Acho que, se realmente isso acontecer, nós vamos ter menos pessoas nas unidades avançadas de saúde, se o ESF vai poder atender a essas demandas que estão indo para lá. Eu quero falar um pouquinho sobre o sistema viário da cidade de Blumenau. Tem coisas que eu não consigo entender. Eu gostaria que a nossa Secretaria, através do secretário Éder, pudesse trazer algumas informações. São observações minhas, minhas, pessoais, com relação ao fechamento de uma transversal da Beira Rio com a Rua 15 de Novembro, que automaticamente sai na Royal, antiga Royal, com a Rua 7. Eu não consegui entender o porquê do fechamento daquela transversal. O cruzamento que faz atendimento ali à Beira Rio 15 e 7. Eu gostaria de entender um pouco essa situação, pois eu vejo que está, em vez de agilizar o sistema viário, está trazendo prejuízos à nossa gente. E, não diferente disso, eu vou cobrar, mais uma vez, que o nosso processo de visão com relação ao sistema viário seja modificado, seja nos nossos corredores de ônibus, seja nas nossas rotatórias, em especial nos nossos semáforos. Nós precisamos viabilizar um sistema de solução do trânsito na questão de fazer o elevado. É fundamental que nós tenhamos elevados na cidade de Manal. Líder do governo, faço mais um pedido aqui. Nós temos as demandas em vários setores do nosso município, lugares do nosso município, que precisamos viabilizar um sistema de elevado para facilitar o sistema viário da cidade. Da forma em que está, nós estamos só prorrogando o que seja, aumentando o problema a cada dia e trazendo dificuldades, como é o sistema de semáforo que está sendo implantado em vários locais na cidade. Por isso, fico aqui para encerrar a minha fala. Peço que seja feito um estudo para fazer elevados na cidade de Manal.